O branco é o que a gente ia fazer agora de próximo, mas aí veio esse preto aí e todo mundo falou que essa hora é time de corujão. Minha verdade, mano. Minha verdade. Minha verdade é time. Oxi, que porra de roubada é essa? Deu certo, mano Direto para o gol, pega o goleiro A defesa recupera a posse de bola Falta A juíza Martinho falta, onde tranquilamente mostraram o cartão, quero ver Que caminho Bem, assim, para cortar o passe Bem, certidinho Hum Tem que dar os parabéns, Vilani É pouca gente que pode dizer que tem o maior número de gols marcados por um time Agora, eu quero ver até onde... Ai Caralho Caralho O mais difícil tem essa possibilidade de isolar a bola, valeu pela iniciativa, mas acabou pegando mal nela Ai, Matinho Eu pensei em mandar em você, só que não mudou Por que não passou? Xzinho É um Xzinho É um Xzinho Um Xzinho Filh Ahn Filh Afasta a Zaga, tiradali movies Rocha Pig Mulho äd 아닙 Não Foi mal Boa, cara grandão ainda, vira, vira tudo Ah, não tinha Bolaço, oi, o que é isso, meu bonequinho estava do outro lado, o que ele está fazendo lá? Ah, voltou força no pé só, tá bom Olha nesse nove Joãozinho, manda pra frente Boa, boa Esse toque aí vale a chance do gol, ir pro gol, hein? Matinho, o único recado que eu tenho pra te falar é que só de você estar jogando na linha com o número um já me irrita Por favor, por favor Ah, eu pensei que era pra passar atrás dele Mas não foi Monstro Se eu pudesse botar o bote de capitão, o capitão ia ser o Jorjão Peguei Eles não conseguem manter a posse Eita, velho Aí eu voltei, foi bem na hora que se nasceu Da um rolo de você, mano Da um rolo de você, mano Da um rolo de você, mano Matinho Matinho, posicionamento, Matinho Sem encostar na bola O segredo O segredo, o segredo é só Fechar o passe fácil É só cercar o passe fácil que ele se enrola É a primeira opção de passe É Mas a gente precisa voltar mais o jogo também Tem hora que vocês estão pressionados na frente E vocês estão insistindo em ir pra frente Até pra poder bater de fora de área Porque às vezes avança um volante Alguma coisa O ponta fica, bate de fora da área O volante joga pra trás O ponta vai pro gol Defende Sim Vou apertar ele dois Só Chatão, hein, goleiro Porra Que negócio Opa Ela viu e deu Falta Jogo parado Opa Ela viu e deu Falta Jogo parado Até like Opa Opa Ela viu e deu Jogo parado Tá vendo como fez o cara ir atrás de mim, Matinho? Ah, porra, eu fudeu. Posicionamento, posicionamento, tá? Posicionamento. Morrendo, pode ir aí. Toca no bote, mano. Por que você não voltou pra mim, velho? Olha a palimpeada. Chegou. Vai, bote, corre. Corre, porra, porra, porra. Hum, não era isso que eu queria fazer, mas tá bom. Ah, hã? Vem, bote. Vem, bote. Tudo igual. Parecia tudo tranquilo. Agora pode pegar fogo no jogo, Caio. O time aproveitou a oportunidade que apareceu. Vão crescer na partida. Vai, bote. Vamos o Seguil me interceptar. Vai. Vai, bote. Perno. Pegou. Pau. Pau. o que você o o o se trocar de pé e não sei fazer não, mas é bom o xiii me derrubou joga em mim, joga em mim toma, volta porra o que passa? obrigado nossa se voltasse em mim mano o cara foi dominando, foi entrando em desespero o cara foi dominando, foi entrando em desespero encaixava a bola no pé aiii E que indefensável, porra! Nossa, eu pensei que... Pegou, pegou, pegou. Boa! Quase. Vai jogar aqui em seu, vai jogar aqui em seu. E eu pedi a bola, ó. Segundo, caralho. Ó! Pau! Ó! O que foi? Vou voltar aqui, porra! Vou voltar aqui, porra! O que aconteceu aí? Entendeu? Por isso que eu entrei em desespero naquela hora. Eu falei, meu Deus, não vai dominar essa porra! Eita! Olha! Foi isso! A bola foi recuperada. E a torcida em gol de infalmaque. Querem um gol nesse final de jogo. Nem chega. O relógio marca final de jogo. É agora o Nunca pra tentar vencer. Grande desarme pra acabar com o ataque. Pegou, pegou. Ah, eu pensei que tinha mal aí, né? Boa! Tá mudando, velho. Fizinho, pizinho. Um a um. Um a um. Um! Um. Um! Um! Não, 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 não. Tchau.